Música Relaxa e desencana, a culpa subençou Malsesta do fim de semana, só vou lembrar Relaxa e desencana, a culpa subençou Simício Júnior! Sim, não vai me dar bêbora! Que isso? Gol! Sim, não vai me dar bêbora! 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 O que é isso? O que é isso? Nacho, o homem que deu o pênalti, se tornou em estilo. O que é isso? Messi, Fernandes, Di Maria, O que é isso? 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 1, 2, 3 Vica o Barça e Vica a Catalunya Under the bright, the faint of light You set the heart on fire Where are you now? Where are you now? La La Briga La La Briga La Briga Let's go Viva 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.